Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca Brasil e hoje é uma manhã, e aí mora, beleza? Na hora, hoje é uma manhã de um sábado, um dia tão lindo estou eu aqui no centro da linda cidade de Arapiraca para mostrar esse belo movimento de hoje e parece que hoje o dia é mais movimentado do que dia de segunda-feira, né amor? Essa rua aí já é a rua Estudante José de Oliveira Leite, aqui à esquerda já é a Avenida Rio Branco Está aí o Pedro Vieira, olá meus amados, essa daqui é a minha linda esposa Simone Olá meus amores Eles estão sentados aqui no banco dos amigos mototaxistas que ficam aqui na Avenida Rio Branco quando vocês quiserem se locomover de um ponto para outro, procura aqui os meninos que eles ficam aqui todos os dias você também vai ter muita atenção, né? É, ah, porque nós é desse aí os mototaxistas ali também é gente boa quando vocês quiserem fazer uma corvilha aqui de um bairro para outro é uma média de 7 a 10 reais dependendo, passa um pouquinho se for mais distante mas você vai no conforto de uma boa moto aí estamos por aqui só mostrando um vídeozinho pequeno porque eu hoje vim com a esposa que a gente vai dar uma voltinha aqui e vamos comprar uns produtos para vocês, né? Produtos de beleza, não é isso amor? É Aí gostaríamos de saber de qual local maravilhoso Bom dia, tudo bem? Desse mundo de Deus vocês estão assistindo essas imagens e ao longo do vídeo nós vamos mostrando mais algumas coisas, não é isso aí? Qual é o nome dessa rua aqui que eu estou esquecido? Rua Nibal Lima, centro da cidade de Arapiraca pode ir que eu te espero aqui Aí galera, quero mostrar a vocês que hoje está bem movimentado dia de sábado, sempre é de costume ter bastante movimento aí quando vocês quiserem comprar é... cosmético, maquiagem, roupas isso aqui também é muito interessante e aí no final, na outra loja, né? Aí vamos passar ali na praça Manuel André aí deixa eu girar aqui para vocês ver como é que está o movimento por trás de mim E você? É, é lá ele Olá, meu Deus amado Eu sou desses Ei moral, tá de conta essa roupa? Beleza? É um macacão, é? Aqui é um macacão, 30 reais Só 30 reais? Que bacana Aqui é a loja do povão, aqui é a melhor loja aqui Qual é o nome da loja? Preço baixo, MC Estilo MC Estilo, uma das melhores aqui na rua Nibal Lima, né? Ah, que maravilha Muito bem, valeu Aí amor, o que você acha desse comércio aqui de Arapiraca? É muito bom É muito lindo De repente ele está distante da sua terrinha, né? Vendo essas imagens, se alegre Saudade, vai ficar triste Volte para casa, galera O Natal está já se aproximando É, me alegre E essa daqui já é a praça Manoel André Esse prédio aí é dos antigos, viu? Aí é histórico Aqui embaixo já é o comércio Essas lojas bem antigas aí Que tem aqui na cidade de Arapiraca Deixa eu girar aqui um pouco Esse aí é a caricatura do saltoso Manoel André O homem é bom, viu? Parabéns Deus abençoe toda a família dele E a história dele Oi moça, tudo bem? Olha, todo estilado Ei, não é pra dançar não, amor É só pra gravar o vídeo sério Eita, meus amados Arapiraca dos meus sonhos Já completando data nova Qual vai ser a data, amor? Quanto? 99 anos 99 anos de muito sucesso Quase um anciã Mas de muita prosperidade Ah, meus amados Vamos Amiga ali parou Valeu, colega Qual é a loja, amor, que nós vamos? Valeu, amigão O homem é bom Aí, galera Vamos dar uma olhadinha aqui Que a esposa vai comprar alguns produtos aqui nessa loja Aí você já percebe que tem shampoo ali 16,90 Eita Estamos aqui na praça Manoel André Centro da cidade de Arapiraca Aí nós fomos em uma loja ali Aí a minha linda esposa não ficou bem satisfeita Porque não deu certo, né? Não tinha um produto que você queria Não tinha um atendimento Aí nós fomos em uma outra ali Que foi recentemente inaugurada Qual é aquela loja ali, amor? Aigô Aigô O atendimento é top, galera Loja de importados E a qual? Recém-chegada na cidade de Arapiraca Ao lado dessa igreja Que está passando por uma reforma Essa reforma aí é das antigas, viu? Um dia saia É, mas quem sabe nesses 3 a 4 anos saia Porque afinal A cidade de Arapiraca é um canteiro de obra Está todo vapor A toda velocidade Aí ali na frente já tem A Caixa Econômica Federal Tem uma igreja universal Tem bastante coisa Aí, galera Queremos dizer que está muito quente a nossa cidade Pense em uma cidade quente Aqui é mais ou menos um sol Para cada habitante E olhe lá É verdade, galera Então Tenham paciência aí Que daqui a pouco vai chover Indo aqui direto Por onde estamos indo Vamos sair Ao lado da Praça Max Coladinho com o Largo Dom Fernando Gomes Calçadão Estamos aqui na parte de cima Aqui já é o calçadão Largo Dom Fernando Gomes Olha Olha a igreja católica Por onde você anda E lembrando que segundo agora É feriado E vai ser o desfile aqui Da emancipação política Da cidade de Arapiraca Não é isso, amor? É isso E aí, galera Queremos dizer a vocês Que a loja Narciso Que era aqui desse lado Mudou-se Está ali na frente Mas está com as suas atividades A todo vapor Aqui no centro da cidade De Arapiraca Aí, meus amigos Com essas excelentes imagens Vamos finalizar por aqui Mas esperamos vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Aí, antes de eu finalizar Deixa eu girar aí a câmera Para vocês verem um pouco Aqui está eu Pedro Vieira Um grande abraço Para todos os nossos seguidores Desse mundo de Deus Não estava previsto Hoje para nós gravar esse vídeo Foi de repente provisório Mas nos próximos vídeos A gente manda um alô Para cada um de vocês Que são membro do canal Aí, com essas excelentes imagens Nossa, sim Porque não demorou Sim, sim E de todo o movimento Aqui do comércio Dessa cidade Vamos finalizar por aqui Esperamos vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu!